Aí gente, a Ana vai aqui no rio, primeiro vou mostrar a Ana Luísa ali, só não, porque eu tô só de coletinho, com a Ana barrigona mostrando. Pera aí. Tchau, tu tem peixe aqui? A vaninha tá bem cheio pra frente. Vai indo. Aí no canto aí, ó. Aqui, ó. Aqui, Davi. Aí. Pode. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vem, filho. Vem aqui, Ana. Por aqui, ó. Tem. Vai lá. Olha lá, pessoal, o buracão que é aqui, ó. Olha o cachorro aí. Bora? Vai por aqui, ó. Aqui, rapaz. Isso. Deixa eu mostrar ali, pessoal, rapidão. Fica aí, não vem aqui, não. Pessoal, olha isso. Olha o que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha lá. Olha só que louco. Deixa eu colocar a mochila aqui. Olha que louco. Olha que louco. Que louco demais pro lugar. Bora? Consegue vir? Então vem devagarzinho. Dá a mão pro pai, filho. Vai indo. Isso. Vem, Davi. Você consegue, né, Davi? Davi é... Davi é correria. Davi é desenrolado. Lugar bonito, gente. Vai devagar, filha. Deixa o pai na frente aí. Deixa o pai na frente. Deixa o pai na frente pro pai ficar olhando aqui, cuidando do chão certinho. Tá bom? Tá. Pode vir. Pode vir. Eu vou deixar eles na frente pra eles verem a cachoeira aqui. Olha só que lugar lindo. Eles nunca vieram aqui. Que lugar bonito. Aí é cheio de peixe, Davi. Olha. Que lugar bonito. Olha aí. Olha, Davi. Olha aí que top. Chegamos. Tudo nosso. Chegamos, graças a Deus. Olha um tanto de peixe aqui, Davi. Olha aqui, olha aqui. Oi, um tanto. Olha o tanto, cara. Pode tirar a matéria? Pode sim, filho. Eu vou pegar. Eu tenho que pegar um. Você vai pegar? Eu vou pegar. Você vai entrar aí dentro? Não, como não. Eu tenho que pegar um. Será? Tem que pegar um. Pode pescar também. Todo mundo vai... Todo mundo vai pescar, filho. Esperando. Esperando. Eu não vou pegar isso. Você vai entrar mesmo? Cuidado, Ana. Eu vou pegar um. 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 Vem cá, vem cá. Vem cá, Davi. Vamos. Vamos ajeitar as varas. Galera, eu trouxe essas três varas aqui de bambu. Para a gente pegar uns lambari. Vamos pegar uns lambari e fazer um frito de lambari. Gente, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir, Davi. Será? Não vai. Mas eu vou fazer um passadeiro, rapaz. Vai fazer um negócio? Ah. Olha, gente. Quando meu pai vai ficar com mil, eu não preciso mais de canal. Eu vou ter meu canal e já tem. E eu disse quando eu quiser, eu vou ser médica, vou ser pescadora. E vou pegar muito peixe e fazer chuchuinho e peixe. Aí sim, hein? Tamo junto, filho. Eu peguei a tudo, gente. Quero que vocês dê um canal no meu vídeo. E igual vocês dão no vídeo do tio Ed. Olha ali. Tem um monte de peixe aí. Vamos pegar uns lambari para a gente fazer um frito, vamos? Bora. Então vamos ajeitar as traias, então. Bora, Davi. Chega aí. Não, Davi, ele vê os peixes, ele fica doido já. Eu quero pegar os peixes. Não, larga a mão. Vamos ajeitar as traias aqui. Consegui. Você não vai conseguir, amor. Olha, gente. Escapou. Escapou. Vem cá, chega aí. Vamos lá arrumar as traias. Bora. Que lugar bonito. Gurizada gostou demais. Quase queimou meu arroz. Quase queimou, hein? Galera, a gente está fazendo arroz para a gente pegar os lambari e comer com o lambari, hein? Galera, já estou fazendo arroz. Porque bem aqui do lado tem um monte de lambari. A gente vai pegar esses lambari e vamos fazer um frito nessa frigideira aqui, ó. Cara, vai ser top demais. Davi está ali, ó, doido para pegar os lambari. Olha lá, está doidinho. Doido para pegar os lambari. E eu vou armar as varinhas e a gente vai pegar esses lambari. Olha o arrozinho saindo. Olha aí. Que paisagem linda. Tapar ele aqui. Esperar. O arrozinho ficou no jeito, pessoal, ó. Soltinho. Soltinho o arrozinho. No jeito. Pegou? Aí, ó. O arroz está pronto. Já esperei. Davi aqui já pegou o lambari, galera. Já, mesmo. Agora a gente vai pegar bastante desse, Davi. Vamos pegar bastante desse e vamos fazer um frito para comer com aquele arroz ali. Bora? Bora. Deixa eu ver. Olha aí, galera. O guri é bravo mesmo, hein? Aí sim, Davi. Deixa eu ver. Ih, não sabe tirar, não? Aí. Olha o tamanho do lambari, cara. Mostra aí. Aqui não pode, não. Aqui é pantaneiro, gente. Solta esse. Aí vamos pegar bastante e colocar numa vasilhinha para a gente fazer ele frito, beleza? Vai com Deus, Davi. Aí sim, hein? Toca aí. E o arrozinho está no jeito aqui, galera. Soltinho. Olha só a paisagem. Top demais, hein? Outro? Pegou outro. O guri está bravo demais. O guri está bravo. Deixa eu filmar para cá. Olha aí. Agora ficou bonita a paisagem aqui, Davi. Olha aí. Davi, cara. Mas está pegando um lambari atrás do outro. Galera, olha o tamanho de lambari que tem aqui. Não sei se vai dar para vocês enxergar. Olha só. E a gente está com essa? Hã? Está com essa. Vamos. Olha o tamanho da cara. Olha o tamanho da cara. Joga lá de novo assim. Joga lá de novo. Daí que eu seguro o seu lambari. Joga lá. Joga lá. Vamos ver. Nenhum. Levou a isca. Vamos ajeitar as varas. Vou cortar mais um. Só o Davi que está ganhando. Só o Davi? Eu estou aqui. Estou pescador, meu irmão. Você pode chocar. Pegou outro. Pegou outro. Davi é bom. Cadê a câmera gravando? Cadê a câmera gravando? Nossa. Eu estou. Só eu estou. Vou pegar agora. Vamos aí. A câmera está falando que vai pegar, gente. Vamos lá. Olha um tanto aqui. Olha. Pegou outro. Aí, ó. Peguei um, ó. Aí, ó. Peguei um também, ó. Já vai para o frito. Já vai para o frito. Joga lá, ó. Joga lá, ó. Joga lá. Olha o Davi. O Davi está fera mesmo. É porque eu quero uma manhã. Porra, eu vou fazer o que eu sei, tia. Ah, é? Leva lá, Davi. Aqui, ó. Pega aqui. Pega aqui. Coloca lá na garrafa, lá para a gente. Fazer o frito, nossa. Estou melhorando a pesca, né? Está ficando bom, cara. Está aprendendo rápido as coisas, hein? Só a Ana. Vou tirar a chumbada da Ana. Eu quero ficar jogando, assim, pra não pegar. Igual tem Davi. Ah, tipo arremessando? É. Tipo assim, ó. Quer ver, ó. Tira a vara aí. Tira a vara daí. É. Jogando. Ah, sim. Entendi. Aí a gente vai pegar mais melhor. Então. Você escapa por aí, eu tenho que ficar assim, ó. Aí eu não vou comer aqui do meu barco. Tá bom. O pai vai arrumar para você, então. Olha lá. Aí, Davi. Aí, ó. Deixa eu apanhar lá na caixinha. Coloca lá. Segura a minha. Então. Coloca lá. Pô, os peixes aqui a gente nem jogou ceva, né, Davi? Está pegando um atrás do outro, né? Olha aí o Davi. Pegou o outro. É. A luz atrás da garrafa aqui. Acabou? É bom. Traz a garrafa. Traz a garrafa aí, filha. Ó. Davi, estão tudo ali na sombra, ó. Quietinho, ó. Lá naquela corredeira, ó. Sabe qual que é o segredo? Qual que é o segredo? Você joga, fecha. Quando ele levar, ele puxa para cima. Só faz isso. Entendi. Você faz, ó, joga. Entendi. Você faz bem assim, ó. Fica que eu peguei um. Joga, só puxa. Ah, só. Entendi. Valeu. Obrigado. Vou fazer assim agora. Tá aqui, hein? Vamos ver se eu vou pegar um com a sua dica, Davi. Ó, tá aqui a garrafa. Vai, deixa eu tentar uma com a vara do Davi. Toma. Aí, Davi, com a sua dica. Ah, escapou. Escapou, hein? Tesca aqui com essa vara aqui, filha. Com a sua? É. Foi com a sua dica? Foi com a sua dica, mas escapou. Joga mais devagar, Davi. Devagar. Ó, o Davi pegou um grande. Joga. Filha, joga mais longe. Consegue? Ó, ó, ó. Pode ser, Davi. Ele tá subindo e escapar, tá? Tô ficando isso. Aí. Pegou, puxa? Não, não pegou não. Isso, assim mesmo, Ana. Vai. Não, joga e deixa até o peixe pegar. Ah, e quando ele encontrar? Aí você... Vai, Ana, vai, Ana, pega, Ana. Ah, você tem que dar uma fisgada nele. Ó, pegou aqui, ó. Ó, olha aqui. Esse é grande. Vai, vamos pegar mais. Ó, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Aê! Pegou o peixe, agora sim, hein? Não, tira aí. Você tem que tirar agora, senão você não é pescadora. Eu sou, mas ele tá... Vai, tira, hein? Aí, tira aí. O Davi te ensina. O Davi já é bom, já. Davi tá dando dica, já, né, Davi? Daiana, vou tirar pra você. Nem comer minhoca. Tira aí. Daiana. Aí sim, hein? Guarda lá na garrafa pra gente fazer o nosso frito. Ele não levou minha minhoca, pai. Deixa eu ver. Deixa o pai arrumar pra você. Aí. É, eu peguei um teste. Ó o Davi. Peguei. Aqui o pai é bom. Só de jogar, pai. Só para fazer mais xixi nesse vídeo, meu filho, ó. Olha lá, olha aí. Joga lá, Ana. Joga lá naquela sombra, olha lá. Aí. Tira, joga de novo. Não, pra cá, Ana. Pra cá, ó. Pra cá. É isso, ali. Isso. Mais pra lá. Pro lado de lá. Pra cá, assim, Ana. Pra cá. Que eles estão ali na pedra. Olha, o Davi tirou outro. Tocou outro aqui. Isso, aí mesmo. Deixa cair, deixa cair a isca. Aí, gente. A Ana vai aqui no rio, aqui, ó. Primeiro, vou ali mostrar a Ana Luís ali. Só não. Porque eu tô só de coletinho. A Ana vai agora mostrando. Pera aí. Tchau, tu tem peixe aqui? A Vaninha também tem pra frente. Pegou? A Vaninha também tem pra frente. Pode enrolar? Olha lá, gente, ó. Pode segurar a câmera? Aí. Tá indo bem assim, pra baixo. Tá mexendo ainda? O velho, velho. Tá foco. Pegue mais um lambari aí. Eu, essa vai pegar. Na Luís vai pegar mais um lambari aí, gente. Viu, gente? Eu sou esperto. Eu sou esperto. Se duvidar, sei lá. Não. Não, pode deixar na minha vara aqui. Gente, eu vou jogar uma vez aqui. Pra nós. Pra vocês verem. Como que eu jogo. A Luís vai pegar uma minhoca lá. Vou, vou, vou... Aí, gente. Eu vou pegar um lambari pro tio Hélito. Agora a gente vai pegar um peixe grande, hein, Davi? Vamos. Aí, o Davi pegou uma lambari ali, pessoal. Você viu o que eu fiz? Só joguei uma vez aqui. Eu não fiz mais coisa assim. Vamos ver se nós pegamos um peixe grande ali. Fiz outra peixe. Vou colocar aqui no rabinho, melhor. Aí, agora sim. Ela não vai pegar. Olha ali como ficou. Olha ali como ficou. E aí, galera. Nossa brincadeira. Olha o tanto de lambari que deu. Agora a gente vai limpar ele pra fazer o frito. Nessa frigideirinha aqui, ó. O Davi já trouxe a água. Essa água vai ter que ficar aqui perto de você, Davi. Aqui assim. Aí. Como que vai ser aqui o processo? Eu vou tirar esse cama do lambari. Com a colher. Porque a gente esqueceu a faca. Mas sorte que eu tenho uma faquinha aqui, ó. Que fica lá na minha caixa de isca. Que vai ajudar a gente muito. Limpar tudo aqui. A escama dele. Certo? Não, mas não precisa tirar muito a escama não, né? Abrir ele aqui. Aí eu passo pro Davi limpar. O Davi falou que sabe. Já limpou um ali, ó. Limpa tudo, Davi. Limpa tudo. Passa na água aqui, entendeu? Lavou ele e coloca aqui, tá bom? Fechado? Fechado. Então vamos que vamos. Limpa tudo limpinho os lambari. Vou colocar eles aqui, ó. Pra temperar eles. Limão. Fica só um limão só. Se não tem bastante caldo. Tá bom. Galera, olha aí. Vou jogar o lambari. Sai daí, Davi. Sai daí. Apai, mas ficou bonito, hein? Olha aí, pessoal. Lambarizinho. Essa vista maravilhosa. Tá quase frito já. Olha aí, pessoal, cara. Rapaz, mas frito tá rápido demais isso aqui, moço. Olha aí, Davi, o lambari. Sim. Tá ficado aí. Fechou frito e o lambari frito. Bifinho que a gente fritou também. E feijão. E feijão tem. 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 E feijão. Olha aí, galera, ó. A caixa é do lado separado. Eita, quase caiu aqui. Quase caiu. Criançada tá aqui com fome, ó. Nosso rango tá pronto. Ó os lambarizinhos. Vou dar um limãozinho aqui. E eles não tá muito bonitos, não. Olhando assim, né? Mas pra comer... Pega um aí, filho. Toma aí, Davi. Tá bom, né? Gostoso? Não, tá bem. Vamos ver? Hum... Bom, hein? A gente trouxe dois sucos. Fizemos um arrozinho. Gostoso demais, né? Uhum. Ó o varas. Pegou, pegou. Pegou. Pegou, galera. Pegou. Ah, escapou. 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 Vamos comer. Depois nós pesca. Vamos comer que eu tô com uma fome, hein? E os peixes tão espertos hoje. Então? Mas os marabarizinhos não tá, não. Aí sim, Davi. Eu vou ter que comer na panela, pelo jeito, né? Sobrou a panela pra mim. É. Olha aí, galera. Meio que mesmo. E aí... E aí... E aí... Vamos lá. O suco tá bom ainda, viu? Bom demais. Pessoal, eu falava pra vocês, sobrou nada, que sobrou só foi suco mesmo. Bom demais aí a gurizada lá, toda feliz, pulando já. Já quer ir pescar mais já. É isso aí, tamo junto. E um grande abraço a todos. Essa aqui é Piraputanga. Piraputanga? É, aqui tem. Só tem pequenininho assim, ó. Comeu tudo. É isso aí, galera. Tamo junto. E um grande abraço a todos. Olha aí que paisagem bonita. Aí, ó, galera. Olha só que massa. Faz tempo que a gente não veio isso aqui no Pantanal, ó. Isso aqui é comitiva. Passamos o pessoal ali atrás. Olha aí. Comitiva pantaneira. Olha aí, galera. É gado pro lado e pro outro. Faz tempo que eu não vejo uma dessa, hein. Última vez que eu vi foi numa rua de chão. Na região do Pantanal ali do Miranda. Muitos anos atrás. Olha aí. Agora ferrou. Agora fechou tudo. Passei tudo. E parece que eles estão andando faz tempo, ó. Porque eles estão bem magro já. Você vê que estão bem magro. Bem fraco. Olha lá. O boiadeiro vem vindo. Pra abrir, ó. Olha, Toro. Aqui tem um negócio de guarda-teiro. Eu tô de guarda-teiro. Aí. Olha aí. Ó, tá muito aqui. Tá vendo? Tá vendo aqui. Tá vendo? Teve uma comitiva que eu vi, pessoal. Que foi lá em Albuquerque. O pessoal desembarcou lá. Os bois veio tudo num... Numa prancha grandona. Veio, acho que mil e quinhentos bois. Veio três pranchas. Cada prancha vinha quinhentos bois. Mas grande, 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 grande mesmo. Agora é essa aí, ó. Oxe, vai dar. Olha. Eita, olha o cara. E atrás da gente, pai. Tá fácil. Olha o outro carro. Eita. Vem vindo um cara aqui atrás buzinando com uma S10, ó. Aí os bois ficou tudo... Tudo bravo agora. Tem que ter paciência. Vem de boa, pô. Aí, ó. Ô, parceiro. Tudo bom? Tudo bom. Eles estão andando faz tempo já. Vai, tá tudo massa. É isso aí, galera. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL